Na noite do último domingo, 29 de agosto, a celebração precedida de uma carreata marcou a abertura da docentésima décima sexta festa de Nossa Senhora da Pena, padroeira do município de Buritis. Após passeio pelas ruas da cidade, o Andor, com a imagem de Nossa Senhora da Pena, foi recebido por fiéis na Praça Dom Eliseu, onde foi celebrada a missa de abertura. A Eucaristia foi presidida pelo Padre Preguinho, Parco em Cabeceira Grande e Palmital de Minas, e concelebrada pelo Padre Genilson. Celebrando essa abertura da festa, algumas coisas que vocês já sabem, mas quando recorda, fazer uma festa, devemos estar com espírito de alegria. Devemos alegrar o nosso coração. Assim como no ano passado, em virtude da pandemia, a participação dos fiéis foi controlada. Apenas 100 cadeiras foram disponibilizadas, promovendo o distanciamento social estabelecido em decreto municipal. A cerimônia de abertura foi finalizada na matriz do centro. Em procissão, os fiéis acompanharam os mordomos com o mastro da festa e a imagem da santa que puxou o cortejo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ao som do hino de Nossa Senhora da Pena e com a salva de fogos de artifício, o mastro foi hasteado. Ato que marcou a abertura oficial da principal festa da Igreja Católica de Buritis. Oh Senhora da Pena e com a salva de fogos de artifício, o mastro foi hasteado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Então, alegria estar este ano mais uma vez iniciando esta festa, celebrando com este povo festivo aqui de Buritis. Nossa Senhora da Pena, padroeira desta cidade, padroeira deste município, e também da nossa paróquia. Então, são dois séculos e uma década e meia e um ano de fé e devoção aqui nestas terras do Vale do Urucuia, nas paragens do Rio Urucuia. Que Nossa Senhora da Pena abençoe a todos os participantes, os que vêm de fora. E só a abertura hoje foi maravilhosa. Muito gratificante este momento, muito emocionante, nunca tinha nem participado tanto assim. E pedir a todos que compareçam as nossas celebrações, compareçam também ao leilão de animais, que será feito no sindicato. Aquele que puder doar também, que esteja com a gente doando e ajudando a comunidade, a Nossa Senhora da Pena e todos nós lá no evento. Muito emocionante, muito gratificante para a gente representar, assim, dar o pontapé inicial a esta festa. E aí a gente fica muito feliz de estar participando com todos. A família, né, representa tudo. E com Deus, mais ainda, né. E com as bênçãos de Nossa Senhora da Pena, nós ficamos muito felizes com o convite, né, e demos o nosso sim. Ainda é o seu sabor. Mostra a luz